O seu blush nunca foi o principal pra mim, traz um shot Hoje vamos pra longe daqui, tudo nosso Nada pra quem não teve no início, yeah, yeah A gente é crazy Sei que essa vibe te possui o bem Onde eu me jalo que eu vou te, baby Isso não tava aqui A gente é crazy Sei que essa vibe te possui o bem Onde eu me jalo que eu vou te, andava aqui Onde eu tô, então, tu pode confiar em mim Moda avião, se não for, vou se ligando pra mim Deposita a fé em mim Só queria saber se tu tá pra mim, como eu tô pra ti Sentimento mato, mas eu tô disposto a morrer por ti Só se quiser dependência, lá Mas se for com licença, lá O seu blush nunca foi o principal pra mim, traz um shot Hoje vamos pra longe daqui, tudo nosso Nada pra quem não teve no início, yeah, yeah A gente é crazy Sei que essa vibe te possui o bem Onde eu me jalo que eu vou te, baby Isso não tava aqui A gente é crazy Sei que essa vibe te possui o bem Onde eu me jalo que eu vou te, andava aqui Deposita tudo em mim Tu pode confiar, não te vou deixar, mas eu te quero ir Eu te quero por inteiro, eu não quero até que eu te vendi Uh, uh, too many shardies on my phone Uh, uh, yeah, yeah I'm just trying to shame that I'm choosing my gun Yeah, she just wanna ride me I'm sure to guarda, baby, tipo um Vogatti Eu me quis, girl, tu não fez a vida, dang Você puxa, gato, que tu possui o meu bem O seu blush nunca foi o principal pra mim, traz um shot Hoje vamos pra longe daqui, tudo nosso Nada pra quem não teve no início, yeah, yeah A gente é crazy Sei que essa vibe te possui o bem Onde eu me jalo que eu vou te, baby Isso não tava aqui A gente é crazy Sei que essa vibe te possui o bem Onde eu me jalo que eu tô putin' Andava aqui 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 Andava aqui